Música Enquanto ela estiver aqui Ainda haverá amor Com ela eu estou feliz Com ela eu tento a dor Não adianta fugir Não adianta chorar E se um dia ela sumir Nada mais irá assombrar Sonhar Viver E todo dia agradecer E rezar Pra você Ser a última Amor Podem tentar me atingir Podem me mudar Pra onde for Enquanto ela estiver aqui A vida ainda tem valor Sonhar De beber E todo dia agradecer E rezar Pra você Ser a Última Morrer Uma gota de você Vale mais que tudo Quando a solução Não pode resolver Eu fico com você Eu fico com você Esperança E rezar E rezar Eu fico com você Será a última Morrer E rezar Esperança E rezar E rezar Esperança E rezar Esperança E rezar Esperança Esperança E rezar E rezar E rezar E rezar E rezar Obrigado.